Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Vou mostrar para vocês agora as carnes que a gente comprou no automercado, pessoal. Ó pessoal, eu comprei 4 frangos porque a gente come bastante de frango, né? Eu gosto de fazer várias coisas com frango. Ó, 28,53,1. Esse aqui ele tava saindo 9,99 o quilo, deu 2,856 gramas. Esse daqui deu 33,17, deu 3,320 quilos. Esse daqui deu 3,160 quilos e esse outro deu 3,236 quilos. Então, são 4 frangos. Eu comprei esse daqui, deu 996 gramas de linguiça, 19,91. Costela, costela de boi, 39,35, deu 1,406 quilos. Comprei esse daqui, filé de a 100, 19,22, 712 gramas. E esse outro aqui é pernil suíno, 14,39, 960 gramas. Aí aqui tem uns hambúrgueres e a mortandela. Também comprei 2 litros de óleo, que eu já guardei, e também comprei, pessoal, uma alface. Então, essa foi a compra que eu fiz no outro mercado. Deu 255, tá? Eu não sei onde que eu deixei minha notinha, mas meu marido olhou ali na nota dele, na nota fiscal, e deu 255. Eu vou estar separando, eu vou descongelar eles agora, deixar descongelando, e depois eu vou separar cada uma em porções, tá bom, pessoal? Vou estar mostrando pra vocês no decorrer do vídeo. Lembrando que isso aqui, geralmente, não dá até o final do mês, tá bom? Então, até o finalzinho do mês, a gente tem que pegar uma carninha ou outra ainda. Então, pessoal, eu vou guardar aqui, nesses saquinhos plásticos, assim, as porções das misturas das carnes, né? Pra gente ir usando e ficar mais fácil. Eu decidi colocar nesses plastiquinhos aqui, pessoal, nesses saquinhos plásticos, porque meu freezer, eu acho ele pequeno. Se eu for colocar em pote, ele não vai caber tudo. Então, aqui eu acho que é mais fácil de caber todos, todas as misturas no freezer, tá bom? Então, pessoal, aqui eu separei o filé de assém, separei em dois, né? Aqui eu separei a costela, também separei em dois. Aqui tá o pernil, eu separei em três. E aqui tá a linguiça, eu separei em dois gominhos, porque mais é eu que como. Então, deu cinco pacotinhos. Agora, eu vou separar os frangos aqui, tá bom, pessoal? Aí, pessoal, ficou assim, então, os quatro frangos inteiros picados. Eu dividi em vários pacotinhos, tem de quatro unidades, quatro pedaços, de seis, oito, tem peito de frango inteiro, feito de frango só a metade, e aqui vai dar pra fazer bastante de refeições, né? E também diferentes, tipo estrogonofe, frango ao molho, frango frito, torta, salgada, lasanha de frango e várias outras opções. Então, eu dividi bem legal aqui as pacotinhas. Ficou, assim, uma quantidade bem boa em cada pacotinho. Entendeu? Também só aqueles pequenos, aquelas peças pequenininhas do frango, né? Que é fígado, moelo, aqui, ó. Deixei só num cantinho, que dá pra fazer alguma coisa também legal, entendeu? Então, ficou, ficou assim. Esses são a parte só de frango, né? Que é de carne aí, as outras partes eu já guardei. Aqui são só os frangos inteiros. Então, vai ficar bem certinho, separadinho dentro do meu freezer, e daí, conforme os dias vai, vou pegando, né? Pra, pra me fazer, daí. Bem bom. Se gostarem, pessoal, das minhas dicas, deixa um like, tá? Esses pacotinhos aqui é super bom pra guardar, você consegue fazer, caber mais, é, dentro do freezer, porque os potinhos, geralmente, eles ocupam bem mais espaço, e eu não tenho um padrão só de potinhos, né? O meu tem grande, médio, pequeno, então não ia ficar legal lá, não. E não ia caber tudo isso, o meu freezer é bem pequeno. É... Aí, pessoal, ficou assim, então. Deixa um like, curte, se gostarem, me sigam, terá mais vídeos aí no meu canal, beleza? Até mais, pessoal!